Então nós estamos aqui no SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, que hoje completa 57 anos. E foi oferecido aqui para os servidores do SAAI um café da manhã. E com a presença do prefeito Edirio Grandão, de vereadores e secretários, foi comemorado esse aniversário dessa autarquia que serve a todos os bacabalenses, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Com que avaliação você faz nesse 57 anos de funcionamento do SAAI em Bacabal? Olha, é muita alegria, não só para mim, como o próprio prefeito acabou de externar o momento de alegria dele também fazer parte dessa história. O SAAI todos nós sabemos que tem as suas dificuldades, que ele foi criado ainda na época de 65 por uma comunidade apenas de 20 mil habitantes, uma cidade de 20 mil habitantes. Hoje nós temos 104 mil habitantes, na época era só uma estação de tratamento, hoje nós temos uma estação e quase 200 poços. Ou seja, o SAAI cresceu, cresceu com uma proporção muito grande. E aí nós, os funcionários, trabalhando diuturnamente para atender não só a sede como a zona rural. Nós sabemos que existe dificuldade disso daí, mas nunca baixamos a cabeça para que essas dificuldades possam afetar a entidade e afetar a gente mesmo. Pelo contrário, todas as vezes que eu me reúno com o prefeito, é sempre um propósito de que nós vamos melhorar isso daqui. Nós vamos conseguir recursos, recursos federais, para que haja uma ampliação, e que dê à cidade de Bacabal, à população de Bacabal, o SAAI tem uma melhor estrutura para atender mais e mais aos habitantes da cidade de Bacabal. A gente reconhece esse trabalho do doutor Júnior, na frente do SAAI, na frente dessa autarquia. Reconhece o expulso, a dedicação e o empenho do prefeito Advan Brandão. O doutor Júnior só é capaz de fazer o que está fazendo aqui porque tem a sustentação do prefeito. Já fiz parte de vários prefeitos, que antecederam o prefeito Advan Brandão. E lhe confesso que eu vejo muitos prefeitos cobrando muito e dando pouco ao SAAI. O Advan Brandão é sempre aquela sustentação ao doutor Júnior, que sabe do seu empenho e da dedicação. Reconhecemos que há um déficit ainda muito grande na questão de água, tanto no interior como na zona rural. Esse déficit acontece porque é uma estrutura feita para 20 mil habitantes, como já foi citado. Hoje nós temos 104 mil habitantes. Inclusive, quando falou do doutor Júnior, eu nunca vi na história, minha história política, o prefeito chegar aqui e mandar as contas para me pagar. Advan Brandão, a primeira coisa que vem é o seguinte, não, traga as contas, vamos botar em dia, daí o prefeito você toca, mas mesmo assim, quando o doutor Júnior precisa do auxílio da prefeitura, o prefeito Advan Brandão está sempre junto. Deixando bem claro que aqui é autarquia, é para se manter, é para realmente se manter. Mas o prefeito Advan Brandão não fecha os olhos para os seus irmãos, que está lá na zona rural, está precisando de água. Parabéns doutor Júnior, parabéns prefeito Advan Brandão por ter contribuído com a melhoria de vida do povo de Bacabal. Bacabal inteiro viu o esforço e a força de vontade que eu tenho de resolver a falta de água da cidade de Bacabal. Quantos e quantos postos nós já perfuramos no município de Bacabal. Isso é a força de vontade, é o desejo que eu tenho no meu coração de resolver. E eu tenho certeza que até o último dia do meu mandato, juntamente com o doutor Júnior, a intenção do meu coração e dele também é de fazer o melhor pelo Saai de Bacabal, pelo povo de Bacabal. Nós temos feito, já falei agora pouco, já temos feito muito pela falta de água na cidade de Bacabal, mas reconheço que precisamos fazer muito mais. Por isso que eu não paro, não baixo minha cabeça diante da dificuldade, porque eu tenho certeza que nós vamos realizar, porque Deus está no comando e eu tenho coragem e disposição para continuar de cabeça erguida lutando pelo povo de Bacabal. Nós temos lutado noite e dia sem cessar e vou continuar até o último dia do meu mandato lutando pelo povo de Bacabal. Fomos eleitos pelo povo para fazer esta gestão de qualidade com a participação do povo de Bacabal na minha gestão, porque não se admista sozinho. Nós temos um exemplo aqui dentro de casa, o Júnior não admista o Saai sozinho. Eu também como gestor, não adianta dizer que administra sozinho. Tem os vereadores, tem o secretário, mas acima de tudo tem a participação do povo de Bacabal na minha gestão. Eu não tenho dúvida do sucesso da minha gestão ter a participação do povo de Bacabal. E assim Bacabal, nós vamos continuar juntos, com fé no nosso Deus, nós vamos continuar vencendo e trazendo a qualidade de vida para toda a cidade de Bacabal.